Agora já está toneado e planeado, em baixo, em cima, máxima e diafragma. Vou colocar o borboleta aqui para você ver a vedação e depois colocar para lavar. Pode dar luz do flash aqui para ficar melhor para ver. O eclipse que tinha lá já acabou. O primeiro estava mais ainda.